As pessoas confiam demais no Instagram para vender. A gente vê pessoas perdendo conta no Instagram todos os dias, por nada. E você vai colocar todos os seus ovos na cesta do Instagram? E quando eu digo isso, não é para você não usar, não é isso. É você ter um lugar seu, você ter outras opções, você não correr o risco de, de repente, se o Instagram resolve cancelar sua conta, você ter algum lugar para mandar as pessoas é você ter uma página, um site e você ter um canal para responder na hora que a pessoa está ali, no momento da compra. Bom dia, São Paulo, Brasil. Tudo bem, Sabrina? Meu Insta foi bloqueado, mas por causa do Facebook. Ele perdeu o Insta dele. E se ele só tem o Instagram para atender os clientes, até ele conseguir retornar com esse Instagram, porque às vezes as pessoas têm níveis de bloqueio. Ou a pessoa perde a conta de vez, ou a pessoa não consegue postar, fica de castigo, ou não consegue anunciar. Então, isso é uma coisa que eu falo para vocês direto. Vocês me escutam falar, você precisa ter uma casa chamada sua. A gente vê aí tantas coisas acontecendo. Esses dias, uma amiga minha me ligou dizendo que o Insta dela tinha sido roubado, não era nem bloqueado. E eles estavam pedindo um pix de resgate por esse Instagram. Gente, tem cabimento no negócio desse? Para começo de conversa, a gente precisa ter um site. Tendo um site, você precisa abrir o canal de atendimento. Por quê? Quando você está vendendo no seu Instagram, quando você está atendendo no seu Instagram, é fácil a pessoa estar olhando lá o seu feed. Vamos dizer, uma loja. Tem lá as fotos. É fácil aquela questão da pessoa iniciar uma conversa. Ou ela comenta, ou ela envia uma mensagem. É fácil. Mas uma vez que você não quer ficar só dependente das redes sociais em geral, é Instagram, é Facebook, não coloque os seus ovos em uma cesta só. E você ficar só no Facebook, vulgo, Instagram, que é a mesma coisa, você está colocando os seus ovos na mesma cesta. Se essa cesta cair, todos os seus ovos vão quebrar. E o que eu costumo ensinar é o seguinte. O seu site é seu. Ninguém vai tirar de você. Entende? Ele é seu. Ele vai estar sempre lá. Ele só vai parar se um dia você já não quiser mais tirar ele do ar. Ali você tem o direito de colocar o que você quiser, vender o que você quiser. E por isso que é importante você abrir esses canais de atendimento. Porque a pessoa está ali no seu site e aí ela quer comprar de você. E aí você vai ter um chat de atendimento diretamente para o WhatsApp, para você poder atender essas pessoas. Aí, vamos dizer, seu WhatsApp cai, você coloca outro chat lá. Tem várias ferramentas gratuitas de chat, que inclusive eu ensino lá no Poder das Ferramentas Digitais. Eu não ensino só um tipo de ferramenta. A gente aprende vários tipos de ferramentas justamente para não ficar dependente de ferramenta e para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Porque a gente sabe o suor que é.